De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Vocês viram que Selena Gomez anunciou Let Somebody Go, música dela com parceria com Coldplay, na verdade o single é do Coldplay. Selena é participação, eu comentei em vídeo anterior e segundo informações agora do Headline Planet, o Coldplay do dia 18 de outubro ao dia 21 irá participar da semana no programa do James Corden. E segundo as informações, Selena irá estar lá em um dos dias, irá cantar na televisão, inaugurando aí a letra e a música de Let Somebody Go, eu comentei anteriormente inclusive pelo trecho que foi divulgada, que parece uma música com tema bastante parecido com Lose You de Love Me de uma vez, estou ansioso para analisar aqui no canal. Olha só, Selena Gomez apareceu aí deitada no sofá e a amiga dela, a Ana aparentemente, filmou a Selena e a Selena estava dormindo ou pelo menos tentando dormir e ela disse que não queria trabalhar hoje, mas que ela prometia que estava fazendo o seu melhor álbum. Então, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um álbum agora. Não é hoje, não é hoje. Fontes próximas da Selena revelaram que ela gosta de viver em comunidade, manter muitas pessoas dentro da casa dela na prática, não é? Agora, gente, eu vou te falar, se eu tivesse o dinheiro de Selena Gomez, eu jamais ia deixar alguém incomodar o meu sono, viu? Dentro da minha casa, incomodando o meu sono, gente, é coisa chata quando as pessoas nos acordam, não é? Agora vocês imaginam, tendo o dinheiro da Selena e deixando pessoas ficarem incomodando a pessoa dormindo. Selena é realmente muito, mas muito generosa. Vocês estão vendo imagens aí, novas imagens, né, de Only Murders in the Beauty, com a participação aí do Aaron Domingues, pá romântico da Selena Gomez na série. Olha aí a Mabel Moura e o Oscar Torres, personagem aí do Aaron. Olha a química, né, de Selena Gomez com o Aaron. Olha o beijo deles aí na série Only Murders in the Beauty. Olha aí, muita gente shippando o Aaron e Selena, né? Que pena que parece que é só um romance na ficção. Eu ficaria feliz se esse romance viesse para a realidade, como eu já comentei anteriormente. Eu acho o Aaron super apaixonadinho na Selena Gomez. Eu estava falando anteriormente aí do dinheiro que a Selena Gomez tem, obviamente. Selena é multimilionária e olha só que cesta de presentes para o bebê filho da Cardi B do Offset que Selena Gomez mandou. Não que Cardi B precise, porque também Cardi B é multimilionária, mas a Selena fez a gentileza de mandar. Olha só que cesta com vários presentes. A Cardi B ficou impressionada com tanta coisa que a Selena Gomez mandou para o bebê da Cardi B. Mais uma vez, Selena Gomez aí sendo gentil e generosa. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vai aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho